Olá, meu nome é José Viega, sou admirador da música sertaneja, posso dizer apaixonado pela viola caipira. Sempre tive vontade de aprender a tocar, mas por circunstâncias inversas, como trabalho, estudo, família, enfim, acaba meio que protelando, não deixando de lado, protelando, jogando para frente, até que chegou um dia que eu falei, vou aprender. E aí, por indicação de alguns amigos, por alguma busca que eu já havia feito pela internet, resolvi procurar o Paulo Santana, mas eu confesso que a princípio fiquei um pouco ressabiado, como diria o caipira, um pouco tímido, um pouco receoso, porque o que eu já sabia do Paulo Santana, eu tinha e tenho o Paulo Santana como um violeiro consagrado, um violeiro que tem trânsito livre no meio das grandes feras da nossa música raiz. O Paulo já com participação como entrevistado em programas de televisão, como o do Jô Soares, a Emiana e outros. Então aquilo deu uma certa balançada, porque eu, na verdade, eu nunca tinha nem segurado uma viola na mão, para falar a verdade. Nunca tinha pegado uma viola. E me colocar como aluno de um professor, de um violeiro, do naipe, assim, do Paulo Santana, me deu um pouquinho de receio. Mas, enfim, entrei em contato com o Paulo, fui muito bem recebido, muito bem aceito. Já foi dado início ali a algumas atividades, né, preliminares, né, do curso, alguns exercícios. E já me passou o solo da música Chico Mineiro, que até fiz aqui no começo do vídeo, para dar uma descontraída, antes de começar a falar. E, mas também tem muito a ver com uma memória afetiva, né, porque foi o primeiro solo que eu aprendi. E o meu grande sonho era, exatamente, fazer solo na viola, né. Mas hoje, 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 eu já faço, né, vários solos, né. Hoje, já domino mais de 20 ritmos, né, na viola. Já toco algumas dezenas de música, né, incluindo aí o solo, acompanhamento, enfim, é completo, né. Já estou no pagode, na verdade, né. E estudo pela internet, o que, a princípio, era um tabu para mim, né, porque eu achava que não dava certo. Mas dá muito certo e tem muitas vantagens. Não precisa sair de casa, né, você tem, em vez de você sair uma vez por semana, né, se encontrar com o professor, o professor vai estar à sua disposição, na tua casa. Só dá um clique aqui, já, já tá ali te ensinando e você estuda na hora que você tem disponível, na hora que você tá afim de estudar, enfim. E, em relação à qualidade, daí eu falo, evidentemente, como aluno do Paulo Santana, né, que eu conheço. Não deixa a desejar em nada. dá pra aprender tranquilo. O Paulo Santana, ele grava a música, a videoaula, né, evidentemente, diante de uma câmera, como eu tô falando agora. Mas, quando a gente abre em casa, a impressão que a gente tem é que o Paulo está falando individualmente com cada um. É impressionante. É muito bem explicado, muito bem preparado. A gente vê que ele prepara com todo carinho, todo cuidado, abordando cada detalhe. E a gente, aí, acompanhando o vídeo, depois vai tentar fazer. Se não deu certo, volta, tenta de novo. Se não der certo, entre em contato com o Paulo e vai estar lá disponível pra tirar as dúvidas. É tranquilo. E o material do Paulo é muito bom. O Paulo tem esse curso, ele chama de fábrica de violeiro. É um curso de viola completo. É do zero ao pagode, de maneira gradativa, gradual, sem queimar etapas, sem atropelar. Porque imagina uma pessoa, como era meu caso. Nunca tinha pego numa viola, e vou pegar e vou querer fazer o pagode. Não vai dar certo. O pagode, ele exige muitas técnicas, muitas habilidades, tanto da mão direita, quanto da mão esquerda. E, se não for muito bem preparado, o que acontece? A gente pode desistir. Então, é muito importante essa metodologia. E o Paulo tem esse cuidado. Ele trabalha os ritmos mais simples, começa dos ritmos mais simples e vai aprofundando, sempre com essa preocupação, com esse cuidado de preparar o aluno ou aluna, enfim, pra quando chegar num ritmo, como é o caso do pagode, de maior complexidade, a gente não desanimar e não desistir. Já vai estar previamente preparado praquilo. Eu falo isso por experiência própria. Então, pessoal, olha, eu estou muito satisfeito com o curso, com o material, com a metodologia, com o professor. Então, eu só tenho a dizer que eu recomendo. Beleza? Um abraço.